Vamos tratar agora de outros eventos relacionados à cardiogênese, a formação do seio venoso, do tronco cone e das válvulas cardíacas. Sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. Inicialmente, eu gostaria de apresentar a vocês a formação do seio venoso. Para isso, eu tenho corações embrionários do 25º à 8ª semana e um coração fetal com 11 semanas de desenvolvimento. Podemos ver a nossa figura inicial aqui, que representa um coração embrionário com 25 dias de desenvolvimento e chegam ao coração três grupos de vasos. Mais internamente, as veias vitelinas, em disposição mediana, as veias umbilicais e em posição mais externa, as cardinais. Anterior, posterior e comum. Esses grupos de vasos vão desaguar nos cornos esquerdo e direito do seio venoso. Esse sangue vai se dirigir para o orifício sinoatrial, desaguando no futuro átrio direito desse coração em desenvolvimento. Quando nós observamos embriões mais desenvolvidos, nós vamos observar que vai acontecer uma simplificação nesses vasos. Alguns vão desaparecer, outros vão falecer, formando uma estrutura um pouco mais apropriada para se levar o sangue para o interior do coração. Para falar em levar o sangue, é importante lembrarmos desse momento que o sangue que chega no coração, nesse momento agora, é principalmente um sangue material, que sofreu a hematose lá nas velocidades coriônicas, está se dirigindo ao coração após oxigenar os tecidos no caminho e ainda tem uma concentração suficiente de oxigênio para oxigenar principalmente a região dorsal desse embrião, onde ele vai ser direcionado pelo tronco arterioso e pelas aortas dorsais aqui após passagem pelos arcos aórticos. Então vamos ver. As veias umbilical vitelina esquerda desaparecem. A veia umbilical direita também desaparece. A veia vitelina direita vai se transformar no futuro na veia cava inferior, que vai levar o sangue da região inferior do corpo para o coração. Podemos ver também que começa a ocorrer uma diferenciação a nível das cardinais. Na oitava semana, fica mais clara essa diferenciação. A parte esquerda das cardinais começa a desaparecer, de forma que vai desaparecer nessa região a cardinal anterior, a cardinal comum e a cardinal posterior. Essa região que sobra, essa região comum entre esses vasos, que antes era o corno esquerdo aqui do seio venoso, vai se transformar no futuro no seio coronário, que vai retirar o sangue que irrigou o coração, os tecidos do próprio coração, levando esse sangue diretamente para o interior do coração, para ele ser bombeado. Então nós temos a formação do seio coronário aqui e da veia de Marshall, conforme vocês podem ver aqui, se direcionando para os átrios. Podemos ver agora com o embrião com 11 semanas que a parte direita, formada pela cardinal anterior, pela cardinal comum e pela cardinal posterior, se transformou apenas na veia cava superior. E lembrando que a veia umbilical direita já havia se transformado na veia cava inferior. E aqui dá para nós podemos ver com clareza a transformação desses vasos do lado esquerdo no seio coronário com a veia de Marshall aqui presente. Vamos passar a falar agora da septação do tronco cone. Primeiro deixa eu localizar vocês onde nós estamos e do que nós estamos falando. O tronco cone é aquela proliferação do bulbo cardíaco que vai se direcionar para o sarco aórtico, levando o sangue para fora do coração. À medida que foi ocorrendo a septação das câmaras cardíacas, você vai ter que criar um caminho para direcionar esse sangue. Então, lembre-se, o sangue do lado direito, do ventrículo direito que está se formando, ele vai se direcionar para o lado esquerdo normalmente, em direção aos pulmões. Enquanto o sangue do ventrículo esquerdo vai se direcionar para o lado oposto, alcançando a horta da sua curvatura aqui. O que acontece é que nós temos, nesse momento, um conduto comum para dois fluxos de sangue que estão saindo do coração. Uma solução engenhosa e provisória para esse dilema foi a formação no interior desse tronco cone de uma estrutura de forma helicoidal, de forma que o sangue do ventrículo esquerdo passa para o lado direito. E o sangue do ventrículo direito pode passar para o lado esquerdo. Dois fluxos sanguíneos dentro de um mesmo tubo. Aqui nós temos uma outra visão dessa estrutura, dessa receptação tronco-conal que vocês estão vendo. Nessa região aqui de contato entre o tronco e o cone, vai formar as duas válvulas que vão tirar esse sangue do coração e vão controlar o refluxo de sangue que está saindo do coração ou para os pulmões ou para o corpo para que esse sangue não possa retornar para um dos dois ventrículos onde ele partiu. Essa estrutura definitiva, como vocês conhecem. Essa estrutura vai ser remodelada depois para virar a artéria pulmonar e para virar a aorta, aqui a curvatura dela, a crossa óptica. Não é isso? Nós temos o surgimento aqui de cristas, com o coneis direita e esquerda, que vão gerar depois as válvulas nessa região. Para falar em válvulas, vamos começar a conversar sobre a formação das válvulas. Bem, muitos dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento das válvulas cardíacas, particularmente o processo de transformação epitelial em mesenquimal, são pouco conhecidos. Grande parte da formação das válvulas gira em torno da expansão do coxinho endocártico. que já foi apresentado para vocês anteriormente. Contudo, a delimitação da proliferação celular é vital para que a gente consiga remodelar esse coxinho que está em crescimento. As válvulas atrioventriculares, que eu acabei de falar, começam a se formar entre a quinta e oitava semana de desenvolvimento. Os folhetos valvários são fixados às paredes ventriculares, cordas fibrosas finas, as chamadas cordas tendíneas, é isso? Essas cordas se inserem em pequenos músculos que vão ser fixados, aqui nós temos as cordas tendíneas, os músculos que estão associados a ela ficam fixados na parede ventricular, os chamados músculos papilares, lembra-se disso? Essas estruturas são esculpidas na parede ventricular. A válvula atrioventricular esquerda possui folhetos anteriores e posteriores, que é chamada bicúspide ou mitral. A atrioventricular direita, por sua vez, tem uma pequena cúspide septal, portanto é chamada válvula tricúspide. As válvulas aórtica e pulmonar, essas sim faladas anteriormente, são denominadas válvulas semilunares, que são formadas a partir das cristas bulbares de tecido subendocárdico da válvula. A válvula semilunar primordial consiste em um núcleo mesenquimal que vai estar coberto por endocárdio. A escavação dele ocorre afinando o tecido da válvula, criando sua forma final. Esses mecanismos de remodelação válvula, nas etapas finais das válvulas atrioventriculares e semilunares, ainda não são totalmente compreendidos, mas acredita-se que eles vão envolver vias de apoptose. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês as alterações das veias pulmonares. Nós temos, então, chegando ao coração, essas veias que vão levar o sangue do pulmão para o coração, as veias pulmonares. O que nós temos, então? Elas ficam do lado esquerdo do coração, no ato esquerdo. Inicialmente, nós temos chegando a essa região apenas um vaso, mas à medida que o tempo vai passando, você vai tendo esse vaso se afundando para dentro do tecido da parede do coração. Imagina, aqui nós temos uma ramificação só, uma base só, uma estrutura única. Depois, nós temos uma ramificação. À medida que isso afunda para dentro do coração, nós temos... Vamos fazer um corte aqui. Tendo, então, duas estruturas. Novamente, temos uma nova bifurcação. À medida que o tecido adentra para a parede do coração, você acaba tendo uma, duas, três, quatro. Quatro veias pulmonares direcionando esse sangue do pulmão para o coração no lado esquerdo do órgão.